Uma carreta abitrem, carregada com óleo vegetal, acabou interditando o trânsito na rua Professor Erasto Gettner, área central da cidade de Apucarana. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira. O veículo de carga desceu a rua Najibidar e acessou a rua Erasto Gettner, em direção à prefeitura de Apucarana. Mas durante o trajeto, o caminhão não conseguiu subir a via e acabou voltando de ré, parando no meio da rua. Nenhuma pessoa ficou ferida durante a ocorrência. Equipes de agentes de trânsito foram até o local e realizaram a interdição da rua para a remoção do veículo.